No último dia 14 de abril, o governador Wilson Lima informou que pediu ao Ministério da Saúde autorização para imunizar professores no Estado. 14 de abril, hein? Mas até o momento, nenhuma informação foi divulgada pelo governo sobre a inclusão dessa categoria no grupo prioritário de vacinação. Por conta dessa lentidão, o CINTEAM, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, denunciou a falta de planejamento do governo do Estado para imunizar a classe. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor de finanças do CINTEAM, que é o professor Kleber Ferreira, que está conosco de maneira remota. Bom dia, professor Kleber Ferreira. Como vai, senhor? Muito bom dia a todos e todas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na rádio, que estão acompanhando pelo Facebook, na Rádio Diário. É sempre bom e eu agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado ao senhor também por nos atender. A gente sabe que, nesse momento, vocês, além de estarem preocupados com essa situação da Covid, com seus colegas e suas colegas também, vocês têm muitas reuniões online e arrumaram um tempinho para conversar conosco. Bom, o governo informou ao CINTEAM, até o momento, algum posicionamento sobre o início da vacinação ou ainda não? Não. Não. Não há nenhum informe em relação ao início da vacinação. Na verdade, nós tivemos uma audiência pública no dia 13, se não me engano, e a única informação que tínhamos é que não havia nenhuma informação sobre retorno presencial. E nós também ficamos sabendo pela imprensa que a última declaração do governador de que o retorno às aulas estaria condicionado à vacinação, que é algo que a gente vem solicitando há um tempo. Mas não há nenhuma informação de quando, como, se teremos essas vacinas e quando elas chegarão no Estado e que a gente tenha um calendário, que a gente possa acompanhar esse calendário de vacinação da categoria dos profissionais da educação. Essa falta de informações por parte do governo do Estado do Amazonas prejudica vocês, professores, em que, na realidade? Olha, primeiro, o fato de nós, como representantes da categoria, não estarmos no comitê já é um problema. Tem lá o sindicato dos donos de estabelecimento de ensino, das instituições particulares, mas dos professores da rede pública o governo sempre tem muita dificuldade de dialogar. E, na verdade, nós estamos solicitando e reivindicando, desde o ano passado, ações muito, não digo simples, mas muito óbvias quanto ao combate da pandemia. As escolas não têm condições de receber o número de alunos, visto o que aconteceu da primeira para a segunda onda, que nós dizíamos, e que foi um dos motivos, segundo pesquisadores, a gente fez as lives, inclusive, os pesquisadores alertavam isso. A abertura da escola será um dos fatores, não o único fator, evidentemente, mas será um dos fatores que pode contribuir para uma segunda onda. E a abertura das escolas pode ser um fator que pode, contém, na verdade, eles afirmam categoricamente que iria contribuir para uma terceira onda. Por quê? Porque há uma circulação muito grande de pessoas. Então, não é só a estrutura da escola que é fechada, mas a circulação dos funcionários desses alunos para a sua escola. Como é que a gente diminuiria isso? Com a vacinação. E esse diálogo com o governo é muito difícil. A gente tem muita dificuldade, desde o ano passado, a gente tem, na verdade, em 2019, a gente tem muita dificuldade de dialogar com o governo. A gente, na verdade, tivemos uma reunião. Se tem, teve uma reunião com o governador Eusulima depois de 42 dias de greve. E esse ano, nenhuma. Nem no ano passado. E agora tivemos uma audiência com a presença do secretário de Educação que nos informou isso, que não tem previsão de retorno. Mas também não teve outra medida efetiva em relação à vacinação dos profissionais da educação. E quando eu digo profissionais, não são só os professores, mas tem os técnicos, os administrativos, que são a linha de frente, na verdade. A gente até diz que eles hoje seriam uma prioridade, porque eles atendem a população. E eles estão entregando merenda, estão entregando material, porque em alguns lugares a internet não chega, o aluno está indo pegar a postila, ou o livro na escola. E é esse setor que está atendendo. Lógico, mesmo com todo o distanciamento, eles correm riscos. Compreendo. Agora, professor Kleber Ferreira, então essa falta de imunização contra a Covid-19 para os professores e também todos os trabalhadores da educação atrasa o retorno presencial às salas de aula, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente já tivemos várias assembleias, várias atividades, e nós sempre deixamos claro que só há segurança com retorno com a imunização da categoria. Inclusive, em um dos estudos, o pesquisador do INPA, que participava com a gente na live, ele dizia, se nós chegarmos a um... a mais de 70% da população imunizada, nós temos um... Quanto mais ele prolifera, mais ele pode vir a se tornar uma variante resistente às vacinas. Então, não tem uma outra forma mais coerente ou mais correta de vencer essa pandemia do que a vacina e a vacinação da população, e no nosso caso, em particular, da categoria, para que a gente possa retornar de imediato às aulas presenciais, porque é bom que se diga. Os professores não estão parados, eles estão... Inclusive, o trabalho aumentou. As pessoas têm uma... Eu vejo, não na maioria, mas em algumas pessoas, como se a categoria de educação estivesse em casa, muito bem, obrigado, e que isso não tivesse demandado ou aumentado a sua carga de trabalho com o grupo de WhatsApp, tem que fazer aula-vídeo, tem que responder grupos de pais, às vezes, de 10 a 20 grupos de alunos e pais através do WhatsApp e, muitas das vezes, bem fora do seu horário de trabalho, coisa que no ensino presencial não ocorria. O pai na escola falava com o professor naquele horário que o professor tem. A gente acredita que isso ia se manter? Lógico, isso ia se manter. Mesmo voltando presencial, os grupos de WhatsApp vão continuar, inclusive, sendo algumas formas de ferramenta. Mas isso tende a se equilibrar. E a gente precisa retornar presencialmente. Agora, a gente só pode fazer isso com a vacinação. Pois é, o senhor falou desse trabalho remoto, que os professores não estão sem trabalhar, ao contrário, continuam trabalhando remotamente. E, por conta disso, vocês estão tendo o apoio necessário do governo para essas aulas remotas ou até isso está difícil? Está difícil, infelizmente, a gente dizer. Porque a gente entende que a pandemia pegou todos de surpresa, ninguém esperava, ninguém queria uma pandemia de um vírus que surgiu. E muitos não estavam preparados. Ter acesso, por exemplo, nós estamos aqui de forma remota. Eu mesmo tive que fazer um aporte financeiro para comprar um equipamento que pudesse garantir essa possibilidade de aumentar a internet, porque a internet não é só o WhatsApp, mas é uma internet banda larga. Isso, inclusive, é algo que o sindicato vem discutindo há alguns anos, que é a necessidade da internet banda larga ser vista como uma política pública, porque está aqui. Infelizmente, veio uma pandemia para demonstrar isso que nós dizíamos, que acesso à internet não é só o WhatsApp, 3G não aguenta. Você não consegue ter acesso a vídeo, a foto, a textos, a livros, por exemplo, se não tiver banda larga. E isso tudo está saindo do bolso do trabalhador, não tem nenhum tipo de ajuda. Este ano saiu o decreto do Auxílio Conectividade da Prefeitura, que é um valor de R$ 70,00. Eu, particularmente, e aqui não deu medo de dizer, para ter uma internet de qualidade eu pago R$ 290 a mês. Então, a gente entende que esse valor não atende, e muitos professores têm dificuldades. Você pode utilizar um smartphone, os smartphones ajudam, mas as pessoas dizem assim, mas todo professor tem um smartphone. Mas para você ler, para você corrigir aulas, para você poder verificar textos, é muito complicado no tablet, no celular. Ou seja, todo mundo teve que se adaptar. E não houve nenhum tipo de ajuda de chip, de internet, nem para professor, nem para aluno. De chip de internet, de possibilidade de ter um mais adequado para as aulas. Pois é, que situação. E a estrutura física da maioria das escolas públicas estaduais? O senhor acha que contribui para propagar o vírus? Pois bem, eu confesso que nós não temos nenhum tipo de felicidade de ser meio que os arautos da má notícia. Mas nós estamos falando algo que a própria população percebe ao adentrar as escolas. A escola foi feita para otimizar o uso do ar-condicionado. Ou seja, a ventilação é muito baixa das escolas. A grande maioria são, principalmente as alugadas, que são espaços que não foram construídos para serem instituições de ensino. Eles estão ali por uma necessidade de corresponder à legislação que torna obrigatório o ensino dos 7 aos 17 anos. Então, precisa ter vaga para esse público e precisa ter atendimento a esse público. Então, muitas das vezes, tem prédios que são alugados e esses prédios não têm condições alguma de atender o aluno. E mesmo dos prédios não alugados, as escolas não foram construídas para evitar, por exemplo, a proliferação de uma doença com essa carga viral tão alta quanto é o COVID-19, que é o coronavírus. Então, hoje, a estrutura das escolas não ajuda em nada a não proliferação. A Fundação de Vigilância Sanitária criou um protocolo, junto com o Comitê de álcool gel, distanciamento, número de alunos por espaço, atendendo metade ou metade, mas essa realidade, que é o que as escolas particulares estão reivindicando, alegando que têm condições de atender, nós temos muita preocupação. O sindicato, o CTEAM, não atua no ensino privado. Nós somos o Sindicato de Trabalhadores de Educação no ensino público. Mas nós podemos dizer, sem medo de errar, que nem as escolas públicas nem as privadas têm condições de evitar algum tipo de imploração do vírus. Nós estamos... A abertura sempre é algo que a gente... A gente meio que coloca nas mãos de Deus e diz, ó, espero que não ocorra, mas no ano passado nós dizíamos isso. A abertura acaba contribuindo para uma nova onda. E pior, se tiver uma nova variante, ela pode vir a ser resistente às atuais vacinas, o que é muito perigoso. O senhor, fazendo esse relato de que as escolas não estão preparadas, eu lembro que o governo do Estado, ele disse que preparou as escolas, organizou todas as escolas para aquela retomada das aulas, o senhor deve lembrar disso, né? Bem, foi suficiente para conter a proliferação do vírus ou o que foi feito ali não atendeu sequer o chamado primeiro estágio de proteção? Bom, infelizmente, a prática é o critério da verdade, né? É o que a gente costuma dizer. Não houve nenhum atendimento necessário. Muitas escolas não tinham água, não tinham álcool gel. Foi feito um esforço, uma tentativa de abrir, mas é como eu falei, as estruturas das escolas não foram feitas para evitar essa proliferação. Então, assim, são medidas paliativas perigosas. Então, o que nós estamos dizendo é que nem retorno híbrido, nem retorno presencial, há segurança. A maior segurança que tem é nós imunizarmos. Essa é a maior segurança, né? A cada vez é a população de forma mais rápida possível. Eu lembrei também agora daquelas máscaras que o governo do Estado distribuiu, que mais pareciam capacetes. Elas, na realidade, viraram motivo de piada. O senhor deve lembrar daquelas máscaras que os alunos, quando receberam, colocaram na cara, era para proteger ali o nariz e a boca, e protegiam até a testa e o queixo, né? Então, pareciam situações assim que, lamentavelmente, demonstram o que esse governo vem fazendo ao longo dessa administração. E isso traz uma questão importante, na verdade. As pessoas dizem assim, ah, não faltou dinheiro. O problema é, você pode até ter recurso, mas, se ele for mal empregado, nós perdemos muito tempo com medidas que, evidentemente, eram ineficazes ao controle, ao combate à pandemia. Quando há dos protocolos necessários. E foi muito dinheiro gasto, né? Isso precisa ser, inclusive, futuramente investigado, verificado, porque é aquilo. Não adianta você ter recurso e usar mal o recurso. Você vai dizer depois, ah, nós tivemos milhões, bilhões utilizados na saúde, ou eu entreguei isso à população, quando, na verdade, não teve ação efetiva. As máscaras é um exemplo clássico disso, né? Não gerou renda aqui, porque não foi feito aqui, tudo bem, até entende que a gente percebe que, nesses mecanismos, muitas das vezes, como o Estado procura o preço menor, às vezes é mais barato fora do Estado do que dentro do Estado, mesmo não gerando riqueza ou emprego no Estado, mas a qualidade das máscaras não protegia, o tamanho das máscaras foi um motivo de piada nacional, uma coisa assim, realmente. E as medidas que foram tomadas, a gente, como representante da categoria, dizendo, olha, isso não vai resolver, não vai contribuir, vai colocar a categoria em risco, e a gente vai fortalecer a possibilidade de uma segunda onda. E, infelizmente, a gente não tem felicidade alguma de dizer que nós estávamos certos naquele momento, porque a segunda onda foi muito dura para a nossa categoria dos profissionais de educação. Ela atingiu em cheio, nós tivemos 20 mortos oficialmente em 2020, em janeiro, aliás, de janeiro a abril, nós temos 150 mortos na educação. E, diga-se de passagem, não é um número oficial da Seduc. Eles não têm essa informação, não passaram essa informação. A gente resolveu fazer na conta. Nós estamos acompanhando as informações, recebendo informações dos familiares, para ter um cuidado de verificar se as pessoas estão falecendo por Covid ou não, porque uma das coisas, dizendo, que, infelizmente, contribui para a desinformação, é dizer assim, ah, não, a pessoa hoje morre de qualquer coisa, diz que é Covid. Não é verdade. Não é verdade. Quem morre por complicações de Covid, a saúde tem isso muito claro. A pessoa faz o teste, o teste verifica que teve Covid ou que está com Covid, e isso cria uma série de dificuldades no trato dessa infecção, desse vírus, e a pessoa acaba vindo a óbito. Então, nós estamos controlados isso, nós estamos com 150, 117 só em Manaus, da categoria de profissional de educação que nós do Cintean conseguimos acompanhar. Pois é, então são 117 em Manaus, 150 ao todo em 2021, e mais 20 em 2020, 170 educadores que perderam a vida pelos dados do Cintean, porque a Seduc não dá esses dados. Seria isso? Não, não tem esses dados, nós já solicitamos, não há esses dados, não sei se eles sequer estão controlando isso, mas eu acredito que sim, porque os familiares têm que informar, eles têm todas as medidas administrativas para informar essa questão dos profissionais que estão vindo a óbito, e isso com certeza vai impactar, porque nós já temos déficit de professores em algumas áreas, como matemática, como biologia, a falta de pedagogo nas escolas, então assim, é uma perda muito considerada, é significativa para a rede. Compreendo. Professor Kleber Ferreira, diretor de finanças do Cintean, que é o sindicato que reúne trabalhadores em educação aqui no estado do Amazonas, muito obrigado, viu, por sua participação, a gente deseja dias melhores, e deseja que a luta de vocês não seja em vão, até pelas pessoas que faleceram, lamentavelmente, fica aqui a nossa solidariedade. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, nós que agradecemos o espaço e desejamos também um bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo pelo Facebook. Um abraço. Obrigado.